De Ruxain, que é de AK, hein? É, não? Tá indo. Tem um computador não, viu? Passa o vergonho agora. Pinto, pinto. Para, mexe aí não, para não sair. Vai morrendo ainda no retiro. Bora, Frank. Bora, bora. Peraí, Ruxain, quem vai entrar ainda? É, não. Talvez o Conor, que ele morrer aqui. Quando ele vai morrer, ele vai entrar. Vai entrar agora. Eu vou, quando eu morrer, eu vou entrar. Vai, meu avô, já não. Peraí, espera que o Gilman do Wesley, peraí. Viu? Aí, Ruxain, peraí. Para ficar. Para ficar. Para ficar, né? Por que eu entrei aqui? Eu estou no quadro, por que eu entrei? Mas essa menina não te quer, não, rapaz. Eu estou no quadro. Eu vou ficar. Mas a menina não te quer, não, velho. Que o cu. Tá daí. Eu sei que ela é sua amiga, mas ela não me quer, não. Que o cu. Que o cu. Aí, precisa que eu não ia entrar. Bora, bora. Eu vou ficar. O pé aqui tem um pé de puta Amor eu to peito de puta Opa o pé de puta Eu gosto de puta Eu gosto de puta Tá toque Vamos ver o meu arrebato Música Bora mil Tem germes Tem germes Bora mil, bora mil Ah não velho, os caras tão falando, tão ouvindo Música 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 O que é isso? Olha o Nilton, olha o Nilton, já morreu. Ele já morreu. É isso que eu tô vendo, eu tô doendo. Eu tô doendo. Eu tô doendo. Pedro, você tá doendo? Tô. Você é doendo, é gente. Eu não tô bebendo hada. Pegue o hada pro meu xixi ficar branquinho, vê se funciona. Corra, corra. Mãe, você tem o hada de gênero. Rápido. Mas eu tinha o hada de gênero. Tch. 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 Vai. Vai Custa de botar o água pra ele trazer pra mim? Pra ele achar que fez alguma coisa? Samãe, tu é ruim Samãe, tu é ruim Eu te mando pra pegar o atingente Fazer Então fala seu livro Fala Papá vai pegar o atingente pra você Depois eu dou pra você Eu te mando nem acreditar De verdade? É, de verdade Nho, 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 nha, Z Quem diz? Olha, a gente bateu na cabana A do meu filho acabou com uma hora de cheiro Marquinhos boboca Não é, Pedro? É É sim, Coxinha Tô Na Tô 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 E Tô Tô Pelo xixi? Pelo xixi? Pai! Ele faz com o corpo e com o xixi Não é perda É perda da água É perda da água Pelo xixi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.